Vou-me embora de Coimbra Do Chupala Santa Clara, dos Olivais à Portela Vou-me embora de Coimbra, se ela me fica ou não E ao giga, ao giga, ao giga, não me aperto de terra Que as minas de Coimbra usam saltos de borracha O hospital de Coimbra tem trinta metros de altura E o hospital de Coimbra tem trinta metros de altura Onde os filhos da desgraça encontram a sepultura E o hospital de Coimbra tem trinta metros de altura E ao giga, ao giga, ao giga, não me aperto de terra Que as minas de Coimbra usam saltos de borracha Vento, não bata-se à porta que ela julga que sou eu Vento, não bata-se à porta que ela julga que sou eu Foi uma quimera morta, não chora-se por quem morreu Vento, não bata-se à porta que ela julga que sou eu E ao giga, ao giga, ao giga, não me aperto de terra Que as minas de Coimbra usam saltos de borracha E ao giga e ainda não os filhos da O giga é думаю que senão me aperto de terra Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto